Trazer algumas informações do Vitória nesta terça-feira aqui no canal do Dinâmico Iniciando pedindo a você nosso muito obrigado, atingimos aí os 56 mil inscritos Muito obrigado a todos que estão fazendo parte Se você que é inscrito não ativou o sininho ainda, chega ali no sininho e ativa as notificações Pra você receber no seu celular quando a gente fizer algum vídeo a notificação, beleza? Deixa o seu like e se inscreve também se não for inscrito, é importante demais pra gente Bom, vamos lá, iniciando aqui com a notícia que meu querido amigo Fábio Almeida O Pábio, como eu chamo ele carinhosamente, trouxe lá no Twitter, né? Trelles assinou a rescisão de contrato, Bicalho tá indo pro Alverca de Portugal E o volante Charles indo pra Itália Novidades no canal do PH daqui a pouco Isso foram 3 da tarde mais ou menos, né? Canal do PH da notícia, querido amigo Fábio Almeida aí também na correria do YouTube Então se você puder se inscrever no canal dele, vai lá, né? Também é setorista do esporte Clube Vitória Bom, as situações dos atletas já foram postas aqui Eu até comentei sobre isso lá no nosso grupo, né? E a galera não curtiu a saída oficial do Santiago Trelles O jogador já está, inclusive postou até uma foto hoje pela manhã Na piscina, dando uma refletida na vida, etc e tal, né? Não concordou com a saída Houve toda uma situação sobre a saída do jogador Que é o Santiago Trelles Portanto aí, queria que você deixasse no comentário Sua opinião com relação à saída do jogador Santiago Trelles Escreve aí nos comentários o que você achou dessa saída dele, né? Se você arrastou o vídeo até aqui, deixa o seu like em nosso vídeo aí, por gentileza A outra circunstância é do Charles Que foi citado, inclusive, em entrevista do Fabio Mota ao Bahia Notícias ontem, né? O volante da base está sendo emprestado a um clube europeu Mais especificamente um clube italiano Então o Charles não faz parte também dos planos do técnico Leo Condé Nem o Bicalho Poucos devem se lembrar do Pedro Bicalho Jogador que veio por empréstimo junto ao Palmeiras Estava aqui e não teve grandes oportunidades Então o Pedro Bicalho é um jogador que também não faz parte aí Dos planos do técnico Leo Condé, beleza? Olha, a gente vai falar agora sobre o treino de hoje Que aconteceu no Barradão Trazendo à tona aqui algumas questões, algumas circunstâncias Tudo isso no oferecimento da Clínica Santa Clara Que é referência em saúde ocupacional Especialista no E-Social Um abraço para o meu amigo Alessandro Lobo Pense num cara que eu gosto desse cara Doutor Alessandro Lobo Abração para você Obrigado por patrocinar o canal do Dinâmico Por todo o carinho Está aqui o WhatsApp da Clínica Santa Clara Também do Instagram Também tem o Instagram e o site Que apoia aí essa galera que chega junto conosco E torna o canal cada vez mais forte, beleza? Gente, é o seguinte O Osvaldo Hoje, olha aí a foto do Osvaldo aí Esse cara também Eu gosto desse cara Quem é que não gosta desse cara, né? O cara que não gosta de Osvaldo está morto por dentro E não sabe Está vegetando na terra, me perdoe O cara não faz mal a ninguém, velho Poxa E aí rolou um treino físico hoje lá no Barradão E o Osvaldo Pelo que eu apurei ontem Não terá condição de enfrentar A equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, né? E pelo que eu apurei ontem E pelo que foi posto hoje O Osvaldo só Participou pouco ali Não fez tanta coisa O jogador Osvaldo, infelizmente, né? Enfim, os jogadores Terminaram aí Fazendo um trabalho físico Hoje no Barradão O Osvaldo que está na foto Trabalhou com a supervisão Do fisioterapeuta Clício Alves Ele está aí Em franca recuperação Segundo Vitória Teve uma lesão na posterior Mas ainda não deve voltar, né? Nessa partida aí Contra o Botafogo de Ribeirão Preto Nem ele Nem o Rodrigo Andrade Aliás, o Osvaldo já está mais avançado Que o Rodrigo Andrade O Rodrigo segue no departamento médico Tratando da lesão Parece que não fechou ainda, né? A lesão do Rodrigo Andrade, bicho E aí é que está a situação, né? Qual time que o Vitória vai botar em campo, velho? Para enfrentar o Botafogo Com tantos desfalques Não jogam Camutanga Ian Souto Dudu Wellington Ney E Johnny Lucas Por suspensão Aí tem Osvaldo Rodrigo Andrade Giovanni Augusto Por lesão O Yuri Castilho Vai para o jogo normalmente E, pô A gente fica nessa onda aí, né? Assim, assim Railan também está de fora, né? O jogador Railan Não tem condição Não reúne condição de jogo Ele teve um trauma no joelho E segue treinando Segundo o Vitória Hoje fez uma atividade na academia Depois de tratamento Com os fisioterapeutas Enfim A montagem do time Vai começar mesmo amanhã No dia de amanhã Começa aí a montagem Da equipe que vai enfrentar o Botafogo Você do outro lado Vai botar quem? Você botaria quem? Qual o seu time titular? Escreve no chat No comentário O chat é ótimo, né? Parece que está na live Escreve nos comentários aí Qual o seu time titular Para encarar o Botafogo? Quero ler aí Sua sugestão Eu tenho a minha Mas vou deixar para quinta-feira No pré-jogo aí Eu trazer à tona O que é que eu acho Na verdade eu já devo ter até o time daqui para lá E a gente vai discutindo Não tem muito de onde fugir não Quem assistiu o Nação Rubro Negra Onde está ligado Não tem muito o que fazer Deve ser o que eu estou imaginando Beleza? Olha, se você quiser ser membro do canal Aponta a sua câmera aqui para o QR Code E a partir de R$2,99 Você concorre a uma participação Na confraternização dos membros Aqui do canal Todo último sábado do mês Serão 20 convidados Certo? Lembrando Os membros avançados Tem 5 vagas A gente só tem 5 membros Avançados Membro médio Tem 10 vagas Eu falei 20 Não foi? Mas são 20 São 25 Tá? São 25 Convidados Tá? 25 E não 20 Então são 5 avançados 10 no sorteio Para o membro médio A gente tem 20 membros médios ali E aí 10 vão E 10 vão ficar para o próximo Para a próxima participação E outros 10 Outras 10 vagas Para quem é membro colossal E de boa Então seja membro Tá no chat Para você virar membro Tá também no comentário Eu vou deixar lá Seja membro do canal e tal Vou deixar lá o link direitinho E chegue junto com a gente aí Beleza? Então tá certo São essas informações Sobre o Esporte Clube Vitória São essas informações A respeito desse time Que a gente tá torcendo tanto Para ser campeão Rapaz, você merece tanto Esse título da Série B Ah, mas Série B Não quero não Eu quero Se você não quer Pronto, eu quero E eu acho que tem uma parcela Grande de pessoas aí Que também quer Esse título Independentemente de ser da Série B Não é isso? Baianão Móveis e Eletro Na casa e no coração dos baianos Também patrocina aqui O canal do Dinâmico Acesse o site Baianão.com.br Para saber mais E também acesse aí O Instagram Arroba Baianão Móveis Abraçando a toda rapaziada Do Baianão Móveis Obrigado aí por tudo Por todo atendimento Beleza? É isso gente Mais informações do Vitória Outras questões do nosso Rubro Negro A gente vai gravando aqui Conteúdos No canal do Dinâmico Beleza? Vou lembrar de novo a você Qual time que você escalaria Para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto Diante dos desfalcos que nós temos Que eu citei aqui Outra coisa O que é que você achou Da saída do Santiago Trelles? Não esquece Deixe seu comentário aí abaixo E deixe o seu like também A sua curtida é muito importante para nós Além de se inscrever no canal Se você não for inscrito aqui No canal do Dinâmico Quinta-feira Aviso aí Quinta-feira Nove da noite Nove da noite A gente faz uma live aqui No canal do Dinâmico E também Na sexta-feira Tem o grande duelo Grande duelo Vitória e Botafogo de Ribeirão Preto Onde eu vou narrar o jogo Eu serei narrador nesse jogo E teremos um convidado especial Para a glória de Deus Quem é Dinâmico Chutem aí É um convidado muito especial Principalmente para mim E vocês vão saber Na próxima sexta-feira Vou deixar no suspense aí Tem horas que a gente precisa Valeu galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abração